Bom dia, olha só galera, eu tô aqui pegado desde ontem, tem uma semana já pegado, olha só como é que tá aqui, a máquina que faz as edições de vídeo e imagens pro nosso descobre, já que a gente tá com a câmera aí louca pra matar, o computador não está carregando de hipótese alguma, olha só, e é novo, olha a bateria dele aqui, eu já desconectei, já segurei lá o power por 40 segundos, né? E aí, mas quando eu boto lá o carregador, o LED dele acende, mas não apaga, e eu não sei mais o que fazer, todo mundo que vai fazer alguma coisa na internet, é só enrolando pra ganhar visualização, ensina o negócio a fazer direito, o que é que tem que fazer, é apertar o power? Não é, eu já fiz duas vezes isso, já abri duas vezes, ó, já tá desconectada a bateria, galera, tá? Já apertei o power lá, ele não reconheceu, ele tá dizendo que lá na bios dele, tá Unicron, tá dizendo que o carregador não está sendo reconhecido pelo Windows, o que é isso? O carregador que você usa, não é só pra ficar só na energia, essa bateria aqui é inteligente, se não fosse uma bateria inteligente, já tinha explodido, então é isso aí que a gente tá tentando fazer, a gente tá tentando fazer com que o Windows reconheça de novo o carregador ou o adaptador da Dell, que vai fazer com que faça a energia pra carregar a sua bateria, pra você usar um tempo sem ela, depois quando tiver perto de carregar, você carrega, não está acontecendo, eu estou passando a editar fute, então quem souber aí, deixa nos comentários, ajuda!